Olá Carlos, hoje estou aqui com a tesoura da Tramontina, que eu readaptei. Espero que vocês gostem. Sábado e domingo, feriados, eu faço manutenção em árvores. Em breve deixarei meu contato. Agora eu vou tentar apresentar para vocês a nova tesoura. E aí, a gente vai ter um pó do cara aí. E aí, e aí, e aí, fechou bonita, fechou salvo. Ainda estou em processo de teste, breve vou estar melhorando ela. Em vez de utilizar ferro, vou estar utilizando o material mais leve. E aí, e aí, e aí. Vamos lá, vamos lá.